E aí, Diego Amorim, é o áudio de São Paulo Agora que eu tô solteira, tu quer arrumar caô Deixa eu com a minha tequila, rebolando meu popô Eu vou pra putaria, eu não quero saber de amor Eu vou mexer, eu vou mexer, eu vou mexer o meu popô Vou mexer, vou mexer, eu vou mexer o meu popô Vai ficar na bronha, até mais forte eu falo Quando você tinha, vai, não deu valor Vai ficar na bronha, até mais forte eu falo Vou mexer, eu vou mexer, eu vou mexer o meu popô Vou mexer, vou mexer, eu vou mexer o meu popô Vou mexer, eu vou mexer, eu vou mexer o meu popô Vou mexer, vou mexer, eu vou mexer o meu popô Agora que eu tô solteira, tu quer arrumar caô Deixa eu com a minha tequila, rebolando o meu popô Eu vou pra putaria, eu não quero saber de amor Eu vou mexer, eu vou mexer, eu vou mexer o meu popô Vou mexer, vou mexer, eu vou mexer o meu popô Vai ficar na bronha, até mais forte o falou Quando você tinha, vai, não deu valor Vai ficar na bronha, até mais forte o falou Vou mexer, eu vou mexer, eu vou mexer o meu popô Vou mexer, vou mexer, eu vou mexer o meu popô Vou mexer, eu vou mexer, eu vou mexer o meu popô Vou mexer, vou mexer, eu vou mexer o meu popô E aí, Diego Bolívia, eu want you to call me É a dica sua, Nevi Respeito E aí, Diego Bolívia, eu want you to call me É a dica sua, Nevi Respeito